Salve rapaziada, tamo aqui em WeRoad, o Fura Express, que é a loja da Fura aqui em WeRoad. Vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, né? Primeiro eu vou começar pelo carro da empresa. Se tiver com uma emergência se quiser na padaria, não sei o que, a gente pega esse carrinho aqui. Tudo comigo. Tem essa escultura linda, esse quadro maravilhoso, né? Que é o nosso mascote, a Pantera. É de verdade lindo. E a parte de lazer, né? Ver um saúde eco, esforçado, aquelas coisas, tá ligado? Eles vão tá vendo o treino dos caras, os caras do Apex tá treinando agora, tá sendo transmitido aqui na TV, mano. Olha que bagulho louco. Aqui você pode vir, jogar o seu CSzinho, jogar o seu Goto, jogar o seu Among Us, jogar o seu Fall Guys, jogar o seu Valorant, jogar o seu Rainbow Six, jogar o seu Rocket League. Uma variedade de coisa, porque os PC aqui são bravos. Aqui é a rapazaria do Smash Bros, aqui é as pessoas que jogam mais com o console aqui. Sofazinho, pá, dá pra ficar internado uns dias aqui, mano. Tem corujão aqui, será? O que que é aqui? Palco? Se você quiser fazer um campeonatinho, tem até palco, fio. Da hora, da hora. Parabéns aí. Olha que apareceu. Grave isso aqui. Estrutura, tá? E aqui, rapaziada, tem um barzinho pra você ter seus snacks. Vamo lá, tem cheetos, floritos, fritos, finils, não sei o que é isso, brown little, não sei o que é isso. Pé de bluzinho também, né? De cria, pai. Sem açúcar, né? De algum jeito. Fúria. Essa aqui é a parede, viu, da Fúria. Feito por quem? Rômulo. Rômulo do Pica, mano. Das artes modernas, velho. Ó, parece que tem uma arte ali, pessoalmente. Caralho, arte. Que homenagem, piada. Parabéns, mano. Agora eu não sei se é arte você ou arte tem uma arte. É óbvio que eu, né, mano? Respeita, irmão. Fica um pouquinho mais com ela lá. Tchau. Você corta uma foto comigo, velho? Só fã do cara. Tô fazendo uma foto nova pro Instagram, pai. Vou valorizar o troco do Rômulo também, né? Fala. Fala se o cara não é bravo. Rômulo deu cria, pai. Posso seguir lá, ó. Esquece. Aqui, rapaziada, tem uma coleção nova aqui, que é exclusiva de Winwood. Essa aqui é mágica do Pantera, velho. Pô, eu vou nessa aqui, viu, cara? Calma pra cara do pai aí, velho. Vou nessa aqui que tá na minha paleta, tá ligado? Cada um tem sua paleta, né? Ah, tá na sua paleta. Essa aqui é a minha paleta. Qual que é a sua, pai? Eu que te pergunto, mano. Um shortinho pra você, falei assim, ó. Tem que ser esse. Eu já tenho dois shorts desses, mano. E aí, cara, se você tem um estilo. Não é a minha paleta, irmão. Não é a sua paleta? Não é a minha paleta. Mas é a minha. Tá vendo? É a sua paleta mesmo. Tá me entendendo? É a minha paleta, mano. Porque nessa camiseta também é over-stilo. Chefe? Pode descer, viu? Pode descer. Cadê o chefe? Põe na conta lá. Ó, esse aqui você tem um boletão desse, mano. Esse aqui tem um boletão desse, mano. Esse aqui é qualquer alguém. Essas duas pretinhas. Mostrei, mostrei. Não sei se não fica bonita no pai. Fala você, Art. Tá linda. Tá linda, né? Linda, mano. Obrigado, mano. Essa aqui é minha, mano. Combinou, mano? Combinou? Combinou, mano. Eu gosto das mais basiquinhas. Essa pretinha aqui, ó. Essa aqui todo mundo já vai gostar. Não tem como. Essa aqui com certeza vai. Caralho é meu, mano. É, rapaziada. Isso, mano. Provado. Muito bom, mano. Dá dois ali. Falou. Fala pra vocês mais uma. Acho que é essa aqui mesmo, viu? Já senti um lambado diferente. Entendeu? Ficou diferente, né? Caralho, foda. Essa ficou muito larga. Nossa, ficou larga. Aqui tá suado. Eu tô aqui procurando uma coisa aí minimalista. Eu tô precisando de uns shorts. Porque o pessoal tá aí quebrando nos shorts jeans, né? Ele tá um pouco fora do meta. Não chega, né? Não chega. Eu tenho já aqueles do marinho. Vou pegar esses shorts brancos. Aqui tá bonitão. Gostei dessa daqui, ó. Gostei dessa palheta, mano. Tá bonita em você. Fica. Você vai ver. Eu tô na dúvida agora se eu pego logo pequeno na direita ou logo grande no meio. Logo pequeno na direita, entendeu? Tá bonito também, entendeu? É, tá bem. Essa é a camisa. É, então. Tem essa questão também. Eu tô atrás de camisa. Acho que eu fiz a minha lista aqui, velho. É isso. Você vai pegar duas camisetas. Tô feliz que eu vou comprar. Não, tá. Eu também tô. Agora eu tô em dúvida do meu tamanho. G, né? Ou GG. Não, G, você tá maluco. Você tá na... Se eu for GG, eu tô quase chegando no G, entendeu? Então é melhor pegar o G, esse pá. G é. A camisa é grande, pô. E você tá na dieta apenas uns dias, já. É, então. É porque não tem pra mostrar aqui, mas eu vou pegar esse moleto aqui. Esse moleto vermelho. Linda, né? Que nem eu. Tá porra. Coisa louca, velho. Ai, me dá coração. Ah, mano. Separei tudo aqui, velho. Quem quiser pode vir na minha, velho. Vou passar aqui o kit então, hein. Moletão cinza, logo PNG transparente. Camiseta branca. Escrito Shell aqui no meio. Se você olhar bem mesmo, tá escrito Shell. Change your surroundings. Ixi. É? Mole? Essa aqui é profunda, hein? É, essa aqui dá mais pensamento. Shell agora na escura. Pura básica. Pura básica V2. Que cor é essa? Você não sabe também, né? Verde, eu acho, hein? Que cor que é essa? Verde. Ah, você tá mentindo. Essa aqui é um beijinho. Vou discordar do professor, velho. Beijinho. Esse é vermelho. E esse é um shorts. Azul maninho. Zuleira, esse é branco. Eu gostei das cores, panézão. Gostou? Pede o seu tamanho agora, velho. Lista é boa. Lista é boa, velho. DCM. Caralho, pega aí. Essa loja é da hora, hein, mano. Porra. Sério? Imagina uma dessa. Aonde? São Paulo. Ia ser o point. Point 5 de março e pá. Ele na zona leste tem que ser, né? Lá em Campinas, então? Campinas vindo com feta de capivara entrando. Calma. Guatemi, pai. E comenta aí embaixo aonde você quer que seja a próxima loja da Fura, mano. Vê os comentários aí embaixo e a gente vai dar uma olhadinha depois, hein? É isso, velho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.